Nossa, muita energia, muita coisa boa, muito Deus na vida. Vamos lá, galera, vamos ver. Pode levantar, Marcelo, levanta a sua parede. Vamos lá, William. Caralho, é bonito. A energia. Boa. Sou pragueiro, sou guerreiro. Tu é solteiro, quero mais o que eu sou pragueiro. Vamos lá, guerreiro. Guerreiro de 2009. Pera, pá. Canta aí, tu pode cantar. Bota, solta, solta. Bola, galera, bota a vocês. Eu sou guerreiro, quero mais o que eu sou pragueiro. Boa. Boa. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau